O Edson Funk Dez anos se passaram Me recordo em memória A minha mãe pegou sua foto Dentro do quarto dela Ela chora que chora, chora, chora Saudade vai batendo No meu peito corruendo A saudade hoje bateu Mas bateu bem forte Eu lembrei de você E hoje a dor é muito forte E hoje lembrei de ti Você aí do céu Olhando por mim Olhando por mim Já passou dez anos Que Deus te levou A minha mãe hoje chora Sentindo a falta do seu grande amor Dez anos se passaram Dez anos se passaram Me recordo em memória A minha mãe pegou sua foto A minha mãe pegou sua foto Dentro do quarto dela Ela chora que chora, chora, chora Saudade vai batendo Saudade vai batendo No meu peito corruendo A saudade hoje bateu Mas bateu bem forte Mas bateu bem forte Eu lembrei de você E hoje a dor é muito forte E hoje eu lembrei de você Você aí do céu Olhando por mim Olhando por mim E hoje eu lembrei de você